Uma avenida marcada pela onda de assaltos. Comerciantes e empresários todas as semanas são atacados, humilhados e ameaçados de morte. Na semana passada, uma dupla chegou de moto nesta loja de carros. Anunciaram o assalto com uma pistola e um revólver. Levaram joias e dinheiro e deixaram as vítimas trancadas numa sala. Terminaram levando da gente lá seis celulares, um aparelho de notebook, a importância de mil reais em dinheiro, um cordão de ouro com aproximadamente 30 gramas de ouro, uma aliança em ouro. Os caras abordaram a gente, chegou e já foi com arma em punho, como ele falou, e já foi escorando todo mundo, ninguém reagiu, que todo mundo ia ficar bem, e que a gente só tem mais que ficar nervoso e pedir justiça, porque na realidade eu não tenho nem mais o que falar. Dois assaltantes, um deles menor de idade, chegaram como clientes e anunciaram o assalto nesta farmácia. No momento em que eles roubavam o dinheiro do caixa, a polícia militar surpreendeu os acusados. Eles mantiveram os funcionários reféns por 40 minutos. A gerente era uma das vítimas. Eles levaram a gente lá pra dentro e automaticamente a polícia chegou. Sinceramente, cena de humilhação, de terror, de tudo. Como assim? O que eles diziam? Botaram um revólver na cabeça da gente, falaram um monte de coisa. Enquanto isso, um cinegrafista amador registrava toda a movimentação, inclusive a prisão dos assaltantes. O que eles dizem?